Abel Braga e o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro. Uma mudança incrível, uma reação sensacional do time que liderou o Campeonato da Série A sob o comando de Eduardo Cudê, perdeu a liderança, caiu quando Abel chegou ao Clube Gaúcho, voltou ao Colorado, mas reagiu de forma espetacular com oito consecutivas vitórias, inclusive no Granal do domingo passado, a primeira vitória no Clássico Gaúcho obtida pelo Internacional nessa temporada 2020 que invade 2021. Eu vou trazer para vocês aqui números do SofaScore, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e o SofaScore mostra para a gente as semelhanças, observe que interessante, entre o Internacional de Abel, nessa arrancada, e o Vasco de Ramon, isso mesmo, o ramonismo e o abelismo tem tudo a ver, as semelhanças na forma de jogar são retratadas pelos números. Confira! Ramon Menezes no Brasileirão 2020 e Abel Braga no mesmo campeonato. Posse de bola 46% para Ramon e o seu Vasco da Gama, 45% a média de posse de bola de Abel Braga no Inter. Chutes a gol, 6,9%, no caso do Vasco e do Ramon, e bem mais até, 9,8%, finaliza mais o Internacional. Tem jogadores melhores, convenhamos, quase 10 finalizações por jogo. Agora olha que interessante, chutes para marcar um gol. O Vasco de Ramon marcava um gol a cada 5,3 finalizações. O Inter de Abel Braga marca um gol a cada 5,1, uma finalização. Ou seja, é um empate técnico, né? E o Ramon tinha números até inferiores a 5 finalizações por jogo, antes da demissão, naquelas vitórias do Vasco, depois que houve uma queda, ele acabou deixando o clube sendo dispensado, mas chegou, inclusive, a ter números melhores do que esse, na melhor fase do Vasco, no chamado ramonismo. Chutes sofridos, 10,8% por jogo o Vasco de Ramon, 8,2% o Inter de Abel Braga. Ou seja, o Vasco, com um time também inferior, né? Era alvo de mais arremates dos adversários do que o Inter, mas os números não são tão distantes assim. E chutes para sofrer um gol, e aí, de novo, a semelhança. O Vasco era vazado a cada 7,8 finalizações dos seus adversários, e o Inter a cada 8,2 finalizações dos seus adversários. Muito próximos os números, muito semelhante ao estilo de jogo. E isso até se explica. Quem antecedeu o Ramon Menezes no comando do Vasco? Abel Braga, isso mesmo. Ah, mas foi um fracasso, o Abel foi muito mal no Vasco. Abel foi péssimo no Vasco. Mas a ideia de jogo de Abel era essa. E não funcionou, por razões diversas. Ramon deu sequência. E conseguiu, depois, um período breve, é verdade, mas um período de sucesso. E contando, é muito claro, com os gols de Germán Cano, que andava com uma pontaria incrível. O Cano fazia um gol quando finalizava uma vez no jogo. Um chute no gol, gol. O Vasco marcava, ganhava até de 1 a 0. 2 a 1, como contra o São Paulo. Ele tinha chutado nenhuma bola no gol, chutou as duas primeiras e fez dois gols. Algo impressionante aquela fase do Ramon e do Cano, que continua, inclusive, brilhando com muitos gols. Agora você vai observar aqui também os números que o Sol Fascoa nos trouxe dessas oito vitórias do Inter de Abel Braga. E você vai ver que em todos os jogos, eu já falei sobre isso antes aqui no canal, também em outros espaços, mas em todos os jogos, nessa sequência de triunfos do Colorado, o time de Abel Braga teve menos posse de bola. Contra o Bahia, vitória por 2 a 1, 49%. Contra o Botafogo, vitória por 2 a 1, 48%. Contra o Grêmio, vitória por 2 a 1, 46%. Contra o Fortaleza, vitória por 4 a 2, 45%. Contra o Palmeiras, 2 a 0, 41%. Contra o Goiás, de novo 40%, vitória por 1 a 0. Ceará, vitória por 2 a 0, 40%. E contra o São Paulo, 30% de posse de bola e meteu 5 a 1. Ou seja, é o jogo chamado reativo na veia, assumido. Não é proibido, não é uma crítica, é uma constatação, é um comentário, é uma análise do que estamos fazendo aqui. E mostrando como esse jogo reativo funciona no Brasil, especialmente nessa temporada de pandemia. E o Abel surfa nessa onda, com méritos, mas as semelhanças são muito grandes. Poderia ter dado certo esse tipo de jogo com o Abel no Vasco da Gama. Deu certo por um breve momento com o Ramon. E é o que o Luxemburgo tenta fazer agora. O Vasco joga prioritariamente também no futebol reativo. Era assim com o Luxemburgo no ano passado e continua sendo agora que ele voltou ao clube na temporada 2020, invadindo o ano de 2021. Mas é interessante observar esses números e entender as semelhanças. E perceber que o Ramonismo é filho do Abelismo. Ou era, naqueles tempos de sucesso. De forma efêmera é verdade, mas sucesso obtido pelo Ramonismo no Vasco da Gama. Saudações. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri